bem vindo mais um vídeo de rabid gambiarra hoje talvez sendo um dos vídeos mais importantes do canal é eu vou estar explicando para vocês e tirando o máximo de dúvida possível referente à maioria das perguntas que a pessoa faz no comentário as pessoas que me chamam no whatsapp então é o seguinte eu quero fazer esse vídeo para poder tirar se não for sem cento de dúvida os 98 99 por cento para acabar com algumas algumas dúvidas que as pessoas têm na hora de comprar é o que tem que usar qual que vai ser a tela que ela vai usar então eu recebo muita muita pergunta do pessoal referente a coisas que eu já expliquei no vídeo e as pessoas talvez não entenderam então a minha ideia desse vídeo hoje é um vídeo explicativo então mas na minha opinião talvez teria que ser o primeiro vídeo do canal a minha ideia explicar para você tirar todas as dúvidas referente ao que comprar como comprar então é como primeira coisa eu quero apresentar para vocês é aqui são alguns sites que eu separei que eu vou explicar para vocês hoje temos nosso amigo aqui temos o outro aqui então com alguns links que vou explicar para vocês e outras coisas né então vamos lá primeiramente é quando eu comecei a gravar vídeo sobre essas telas a primeira fonte de inspiração que eu tive foi o site do paquex que é nossa amiga aqui então chegou uma mensagem aqui vai dormir então foi esse vídeo aqui e esse cara disse cara rodrigo e o paquex deixa eu ver se vai aparecer aqui aqui ó paquex eu vou botar o link na descrição então ele fez um vídeo foi qual eu vi resolvi fazer livia respeita só que é por mais que ele explica bem e tem o blog dele muita coisa fica perdida sobre o cabo lvds que tem que ser então assim as pessoas fica muito confusa com isso então é meu último vídeo deixa eu ver aqui ó eu coloquei aqui ó todos os meus vídeos tá aqui se você clicar aqui mostra mais em tudo aqui links é outras coisas a coisa mais importante que as pessoas não ver esse site aqui ó eu vou abrir para vocês ver esse site ele é inglês mas se eu sei colocar para traduzir o google traduz traduzir para português esse vídeo aqui eu acho que esse site acho que todo mundo que fosse mexer deveria passar por aí foi aonde que eu tive mais informação possível é um site americano onde o cara coloca todas as informações as informações os direitos são salvos então você pode mostrar mas eu não posso replicar a informação por isso que eu ainda não coloquei meu site ainda que eu quero pegar umas coisas daqui de visatorais então aqui o cara explica como começar a cabo lvds os tipos de cabo de 20 30 40 testando então aqui assim tem muita informação muita coisa tirei daqui muita coisa que muita gente no youtube não sabe que fala sobre essa placa e não sabe isso coisa estrangeira eu já vi fóruns russos enquanto a pessoa não sabe essas funções ou então não gosta de contar para os outros sabe e aí é esse site foi o que realmente me deu uma luz me deu uma direção me deu um norte para seguir e algumas coisas que as pessoas me perguntam daqui que eu tirei essas informações eu coloco nos vídeos e toda vez que você vê um vídeo meu por favor olhe a descrição tá lá explicado o máximo possível então eu quero mostrar para você o seguinte é aqui ele explica eu não vou adentrar muito detalhes aqui ele explica um cabo lvds cartospinos ele explica fala a respeito fala como que funciona a comunicação é um cabo lvds de um canal né para deixar bem claro o que que é o canal a tela lvds trabalha tem tem telas que vai ser um canal de 6 bits telas que vai ser um canal de 8 bits telas que vai ser dois canais de 6 bits e tela que vai ser dois canais de 8 bits e telas de televisão vai ser de 10 a 12 bits é um pouco diferente mas pelo que eu andei vendo ela permite ligar em 8 bits ela tem dois canais você pode trabalhar com 8 ou com os bits acima que aí é outra história não vou mexer com isso agora por enquanto não porque eu não vou ter embasamento suficiente para poder orientar vocês então aqui basicamente ele explica um pouco é que viu ele fala sobre cabos ele mostra como aproveitar cabos eu não aconselho você aproveitar cabo porque você tem que ter um conhecimento eletrônica e você tem que ter esse conector que é difícil arrumar eu tentei fazer uma vez e até fazer um vídeo mas não ficou legal então prefiro que vocês comprem mas eu é para quem gosta e eu como sou um cara que gosta de fazer eu me aventurei em fazer um cabo sabe acho que isso é uma dinâmica interessante então vamos voltar aqui que a interessa então a primeira coisa é o que eu fazer quando eu for montar a minha tela o que que eu preciso? então temos que pensar da seguinte maneira você quer o que? você quer ligar somente cabo HDMI, VGA, RSA o que que você quer fazer? ah Tiago eu quero ter tudo que possível então você vai escolher a placa V56 ou a V59 vamos aqui no nosso amigo Kibango vou pegar para vocês a V56 qual que é a diferença entre a V56 e a V59? a V56 é uma atualização da V59 que está sendo desamologada ela não está mais sendo fabricada então ainda tem ainda mas é resquício de fabricação então na minha opinião como para a V56 é uma vantagem é aqui tá aqui já é um kit que eles estão vendendo que é um a placa uma investe de 4 é o tecladinho cabo entendeu o controle o teclado só que aqui não se fala se tem um teclado tá vendo eles colocam a imagem do teclado mas eu acho que o teclado não vem junto então é quando eu for comprar verificar se caso eu não tiver teclado aqui tá falando não tá incluído tá vendo então é bom comprar o teclado separado ao que eu for comprar mas voltando aqui na minha linha de raciocínio é então o que que acontece é quando você for comprar você já escolheu a placa você já escolheu a V56 ele é uma atualização da V59 que está sendo desamologada então o que que você vai fazer a primeira coisa é saber que tipo de cabo que eu vou usar e que tipo de investe eu vou precisar então é bem simples você vai ver sua tela se a sua tela for uma tela digital que ela não tiver aquela entradinha de baixo um cabinho para ligar uma lâmpada que é esse aqui ó vou te mostrar pra vocês aqui ó tela LED 14 polegadas vamos imagem então como vocês podem ver ela não tem nenhum cabinho na lateral deixa eu voltar aqui vamos pegar volta 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 imagens então vocês podem ver nas imagens que não tem agora tela 14.1 a diferença do LCD para o LED é que o LED ele é 14 e 14.1 é LCD aqui eles não estão mostrando porque a pesquisa às vezes é meia burra ah se bem que eu também fui burricinha aqui tela LCD LCD pronto vocês estão vendo aqui agora que tem um cabecinho aqui ó tá vendo? deixa eu ver se tem uma de trás uma foto boa de trás um bacana para você poder entender é isso aqui ó como vocês estão vendo tem um cabinho aqui embaixo que é ligado aqui embaixo na tela então essa aí é uma tela de 30 de LCD 30 pins com o inverte então vamos voltar aqui para o nosso amigo então vocês vão saber que você vai precisar de uma tela de com o inverte de uma lâmpada mas a primeira coisa a se fazer é o seguinte é descobrir o que que a minha tela é qual que é a função o que que ela tem então eu vou mostrar para vocês eu vou pegar meu vídeo aqui ó vou voltar vou pegar um comentário de alguém aqui por exemplo ó nossa amiga aqui ó ele fala que o código da tela dele é esse aqui só que esse código tem completo ele mandou para mim e eu vou mostrar para vocês que tem completo na verdade eu vou mostrar para vocês não porque senão eu vou perder muito tempo no vídeo eu quero ser objetivo vou pegar esse aqui ó então eu peguei o código da tela vem aqui no site panelock então nesse panelock esse aqui você vai colocar aqui ó aquele código da tela ele vai mandar escanear tá vendo que tá voltando aqui LT1 o pessoal acaba mandando voltando informação vou pegar o LT1 que é o mais comum beleza aqui são os dados técnicos da tela então ele tá falando que é LG Philips o tamanho da tela de 14.1 a resolução da tela é 1280x800 que ela é uma WXVGA a distância em milímetros aí vem a explicação mais técnica e tá 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 beleza então vamos a parte que importa sinal interface tá vendo aqui embaixo ele tá falando pra mim que ela é uma interface de um canal 6 bits 30 pino conector que a voltagem de input dela é de 3,3 volts aqui ele me fala que ela é uma CCF então CCFL indica que em caso ela é lâmpada então basicamente já tá me explicando se eu quiser baixar a taxa de aqui eu vou ter que pagar que ver se eu clicar aqui não vai baixar tá vendo vai pedir pra eu poder cadastrar então beleza se por aqui você não se achou convencido vamos pegar o modelo dela que agora nós temos o modelo certo faltando e vamos aqui ó a gente vem no Google joga o modelo e coloca na frente data data beleza aí vai abrir aqui pra você algum site normalmente o primeiro data esse datax.pdf a gente vem aqui nele que ele já jogou tá vendo o site e já me deu o datax aqui embaixo eu vou vir aqui em download PDF e vai baixar o arquivo então voltando aqui então aqui é o datasheet aí beleza primeira tela vamos pular aqui aqui me fala algumas informações o modelo me fala o que é a configuração dela ela é 800x1280 modelo aqui me fala algumas outras coisas também esse aqui vai falar a quantidade aqui ó tá falando que ela é 6 bits mas ela não fala quantos canal aí beleza a gente vai descendo aqui aqui é a parte mais importante porque eu vou abaixar o datasheet aqui ele tá me falando que o pino 1 é ground o pino 2 e o pino 3 é vcc o pino 4 é o vedi eu não faço a mesma ideia que é isso mas não tem problema se não ligar o fio power ele ser reservado o clock data o clock data nunca é usado isso é importante esse clock data aqui não é usado esse de baixo aqui é desculpa eu tô clicando na tela esses dois aqui não se preocupe eles não são usados o pino 6 e o pino 7 não é usado e o pino o pino que é usado de verdade é 17-18 então como é que funciona aqui ele tá te falando que o pino 1 o pino 2 e o pino 3 o pino 2 e 3 é positivo e o pino negativo aí isso aqui é importante tá vendo aqui do lado aqui ele tá também mostrando que o conector 1 fica virado à direita então quando o cabo encaixa na tela a parte de energia tem que estar à direita se por acaso você ver que na sua tela tá ao contrário isso porque existe alguns cabos LVDS que tem a energia à direita alguns à esquerda isso pode confundir um pouco mas são raríssimas telas que é à esquerda normalmente todas são à direita e por exemplo se o pino 1, 2, 3 for comunicação tipo LVDS mapa aí você vai fazer o seguinte você vai pegar o cabo antigo da sua tela e vai verificar se os pinos de energia estão realmente que normalmente sempre vai ter mesmo no cabo original sempre tem um espaço entre a energia e o GND você vai só localizar outra coisa que acontece que é muito importante de todo mundo lembrar o seguinte tá vendo o primeiro pino aqui nosso primeiro pino é GND muitos cabos da China o primeiro pino é positivo é um vermelho se você comprar uma tela um cabo de 30 pinos de 6 bits ou 8 bits que normalmente é esse cabo que é assim é e na sua tela tiver escrito que o primeiro GND você vai ter que remover você vai remover e vai cortar é fácil verificar se no cabo que vem vou mostrar para vocês aqui ó deixa eu pegar uma foto aqui da China que vai ser mais fácil hum eu vou explicar a cada um para vocês esses cabos aqui ah volta para a tela volta aqui ó tá vendo esse primeiro pino aqui ó vou botar a setinha do mouse em cima vocês conseguem ver na foto do lado da ampliação do lado que o primeiro e segundo e terceiro é positivo esse cabo aqui se eu ligar numa tela daquela ali não vai funcionar o que vai acontecer vai entrar em curto aqui ela vai ligar e desligar então o primeiro pino tem que ser removido você pode soltar ele aqui ou você pode cortar em alguns casos eu estou orientando só a cortar vem aqui assim ó mais no pé do pé ou mais no meio aqui corta o primeiro fio se o seu cabo vier com o positivo do primeiro pode cortar sem medo não tem perigo nenhum mesmo porque são três canais de energia mesmo que só tenha um funcionário vai funcionar normalmente é mais por segurança porque os seis são todos interligados de forma das contas se você cortar não vai fazer muita diferença não você vai cortar o primeiro pino para poder evitar o curto e eu já tive caso aqui de ficar quebrando a cabeça durante horas para descobrir que o primeiro pino aqui está positivo e na data x ele é negativo então feito isso você verifica e outra coisa está vendo esse cabo aqui se você for ligar ele ele vai estar ligado assim ó está vendo está vendo que a conexão de energia está à direita em raros casos essa energia vai estar do outro lado do lado esquerdo no caso aqui ó normalmente sempre vai estar aqui então é fácil você verifica o seu cabo e esses cabos que de energia eles são é a esquerda em telas de monitor se eu sou a tela de 14 ou 17 de notebook não tem problema não se preocupa esse cabo só tem ele invertido em telas de monitor de 17, 18 ou 20 polegadas em alguns casos que são invertidos em tela de notebook de 14 ou 17 não tem problema não é invertido não tem esse perigo é só em tela de monitor que tem alguns casos que é invertido ok? se você tiver com muita dúvida ou tiver realmente perdido se você não conseguiu entender pode me chamar no whatsapp que eu continuo ajudando todo mundo mas eu quero só tirar o máximo de dúvida possível das pessoas então é isso aqui está vendo? então vamos voltar aqui desde o começo para mostrar a vocês o que tem de diferente beleza esse aqui é um cabo de 25 milímetros então ele é 250 milímetros então ele é 25 centímetros ele é para tela de 17 a 21 ele é aqui está falando que ele é 8 bits esse aqui é o cabo que eu falei que eu sei que é exceção não é enorme não esse cabo aqui é igual ao outro só que de vendedor diferente o importante é o seguinte tem vendedor que eles são gente boa e eles colocam aqui ó explicando o 1, 2 e 3 energia 4, 5, 6 xão gnd aí vem r0 r1 r2 gnd rc01 esse cabo aqui pelo que eu estou vendo aqui ele é lvds 6 bits isso mesmo esse cabo aqui é um cabo lvds 6 bits 2 canais aqui ele me fala outra explicação tá vendo informação ele não é você pode ver que não tem alguns que está faltando tá vendo então ele está me falando que esse cabo aqui é 6 bits 2 canais aí ele explica mas ah tá tá vamos pular para o próximo outro cabo que cabe que esse ah esse que eu estava mostrando anteriormente isso mesmo vamos pular para o próximo isso aqui é importante o que é isso aqui isso aqui é uma uma inverte universal universal 2655 led placa corrente conversando autorista do outro tá uma tradução aqui meio zoneada mas essa placa aqui é uma inverte para telas de 26 a 55 polegadas led então se você vai ligar a sua televisão por acaso você não achou a placa dela você vai usar e ela for led você vai usar essa amiguinha aqui ó então você vai usar a plaquinha e a inverte de led que é essa aqui você pode ver ó eu vou eu vou botar o mouse aqui se você olhar a foto à direita olhar o CN1 e o pino 1 você vai ver que é VCC 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 depois vem GND 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 depois NC não conectado você tá vendo aqui lá no penúltimo tem um ON OFF depois temos um VDD e um NC esse ON OFF é o ligue e desliga o led basicamente é positivo e negativo só o desligue e desliga só que ele tem que ser filtrado então ele tem capacitor você pode ver que tem bastante diodo então tem toda a retificação necessária necessária para ligar e vocês estão vendo que a placa tem um dois três quatro conectores então esse conector de cima maior é o que é ligado na nossa plaquinha esse aqui de cima que não é usado esse conector aqui embaixo é para telas esse aqui também só que existe uma variação de telas LED então pode ser que a sua tela use esse conector ou pode ser que a sua tela use esse conector por isso que ela tem essas duas entendeu é uma inverte universal vamos voltar aqui esse aqui é um cabo LVDS de 30 pinos 40 cm único 8 bits quer dizer que ele é 8 bits em canal como vocês estão vendo aqui ó bem pouquinho fio bem simplesinho esse aqui é alguns modelos não muito comuns de ser usados mas às vezes quando aparece entre os pinos de comunicação que vocês podem ver à direita eles são um pouco mais afastados do GND que são dois fios pretos acontece em alguns casos então beleza aqui tem um vendedor que quando você vem aqui embaixo ele fala os modelos de lâmpada compatível e esse aqui não está falando então voltando para cá esse aqui também é importante esse aqui é a inverte para LED só que de telas menores essa inverte ela vai de telas de 17 até 26 se você lembrar que esse aqui vai de 26 a 55 esse amigo aqui vai de 16 a 26 também como vocês estão vendo ela tem uma porrada de encaixe por quê? porque ela é uma controladora universal e como todo fabricante gosta de ser chato usa a conexão diferente porque que eu estou indicando esse modelo específico porque ele já vem com os cabos tá vendo? então se cada um for pegar se essa tela se você não tiver o cabo você vai ter vou explicar um pouquinho aqui para vocês entenderem aqui é o conector que vai na placa na placa controladora e aqui são conexões tá vendo? cada conexão tem um tipo de conexão para a tela você pode ver que aqui tem uma conexão o CN1 e esse aqui tem tela LED que vai se usar um conector assim tem telas que vai ser assim telas da Samsung de 18.5 polegadas que é o monitor LED que a Samsung tem ele usa esse encaixe do meio aqui ó alguns desse aqui o bom é que tem vários encaixos então é só você verificar qual que é o seu cabo encaixar aqui e ligar na sua tela não tem segredo e o bom é que ela tem todas as entradas então assim, se você souber que a sua tela é LED se for que tem esse tamanho de 17 a 26 compra esse aqui sem medo que vai encaixar um desses cabos vai encaixar na sua tela é só você verificar a quantidade de pino porque vem os cabinhos então é só você ver qual que encaixa na sua tela e aqui tem os encaixos cada cabo encaixa em um lugar desse diferente entendeu? vamos para a próxima esse aqui é uma mini controladora para quem quer ligar telas de iPad que aqui está falando para iPad de 4,9 a 7 polegadas eu não vou falar muito de iPad porque eu não conheço muito a tecnologia eu sei que eles são diferentes eles não usam a mesma controladora então eu não vou nem me envolver muito não porque vocês podem ver que está usando dá para usar iPad 3 mas eu prefiro não falar porque eu não tenho como testar não tem como pode ver que é bem pequenininha é só HDMI então tem uns adaptadores tá vendo? aqui como que é aí como que ela é ligada é ligado o cabo aqui o cabo é ligado daqui esse cabo aqui é ligado aqui na placa e ligado nesse aparelhinho esse aparelhinho converte o cabo ligado na no negócio então vamos para o próximo esse aqui é importante esse aqui é uma inverte para uma lâmpada para quem tem telas LED então para quem desculpa para quem tem tela LCD se você tem uma tela LCD de um notebook de uma só você vai usar esse tipo de controlador você pode ver que conexão aqui ó já é própria só tem uma se você comprar uma 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 dessa aqui só que ela for de duas ela não vai servir porque que ela não vai servir porque quando você ligar o cabo esse transformador ele vai ser mono ou bi quando ele é bi que são duas lâmpadas ele faz um conjunto por exemplo quando você liga uma lâmpada ele fecha um circuito para a próxima se você ligar uma lâmpada só ele não vai dar brilho completo nesse caso a solução é você fazer uma adaptação que adaptação que é essa é você colocar um capacitor de dois quilowatt é um capacitor preto pequenininho é esse aqui vou mostrar para vocês aqui ó capacitor de 2 KV nossa amiguinha aqui ó imagem esse capacitor aqui é um capacitor de 2 KW quer dizer que quer dizer que ele suporta 2 KV no caso 2 mil volts e ele tem uma capacitação de 102 KV a capacitação para nós não é importante não importa o que importa é os 2 KW então você pode comprar ou você pode retirar de sucata com a extra da fonte tem um capacitor desse algumas maioria delas tem costuma ser assim ó é só você olhar a capacidade deles entendeu se ele for 2 KV beleza resolve o seu problema o que você vai fazer nesse caso quando você comprar um capacitor desse você vai ter que fazer o seguinte um lado você vai ligar a tela o outro lado você vai ligar o capacitor aqui ó nesse pedacinho aqui ó para que você vai ligar o capacitor no outro lado para que quando você liga e inverte o capacitor gera uma capacidade uma capacitância aqui posso estar falando errado se alguém tiver errado pode me corrigir mas esse capacitor vai fazer a placa entender e pensar que tem uma lâmpada ligada então se tem uma lâmpada lá ele vai gerar capacidade completa para as duas lâmpadas já tem um amigo meu que fez isso e funcionou ele comprou uma de duas e achou que podia comprar uma de duas e resolvia falei com ele não vai dar só que essa técnica que ele entregou que eu expliquei para ele que estou explicando para vocês agora é aplicada em monitor tem um monitor da LG que ele queima a lâmpada ele queima uma das lâmpadas e aí a tela para de acender quando acontece isso você remove a lâmpada estragada ou remove o cabo e coloca um capacitor no lugar para que a placa pense que tem uma lâmpada lá e funciona corretamente não desligue entendeu já consegue ter muitos monitores assim voltando aqui para não ser muito longo esse aqui é um cabo LVDS para telas de notebook de 40 pins em casa as telas LED vocês podem ver que aqui é ligado na tela aqui na placa aqui também esse cabinho pequenininho aqui ó deixa eu pegar uma foto melhor dele esse cabinho pequenininho que é ligado na placa para que passe a energia e passe a energia para o LED então esse cabo aqui não tem muito segredo não aqui é um blacklist para 4 como você está falando aqui ó universal 4 lâmpadas CCF para 17,2 polegadas aqui é ligado uma do lado uma do outro uma do lado da outra mesma coisa só é para 4 lâmpadas esse aqui é importante esse aqui quase ninguém sabe que tem tela de notebook de 30 pinos existe LED é um modelo que usa esse conector aqui bem pequeno já tive 3 casos com essa tela essa tela não funciona direto mas que que acontece você precisa desse amigo aqui ó esse amigo faz uma conversão como que ele funciona você vai ligar ele na placa você vai ligar ele na plaquinha e aí você vai ligar esse aqui no cabo e o cabo vai ligar na tela é o cabo próprio quando você compra esse aqui exatamente já vem um cabo tá vendo já vem um cabo junto então como é que funciona aqui você vai ligar na placa para o blacklist e aqui você vai ligar nessa plaquinha de cima e essa plaquinha vai ligar na placa por quê? porque ele usa um sinal diferente tá vendo? ele usa bem diferente esse sinal e tem que ser daquela placa mesma coisa beleza vamos pular para o próximo essa aqui é importante isso aqui é um conversor para quem quer usar telas de tablets nessa plaquinha você vai perguntar mas tem como? sim tem como as telas de tablet elas são é led então você tá vendo aqui que tem um cabo em caixa aqui então você tem que ver se a sua placa tem suporte para esse aqui essa sua tela tem esse aqui ou esse ele ligado aqui se ele é ligado aqui eu não sei exatamente como funciona não mas eu acho que só de encaixa aqui já resolve esse cabo você vai ligar na placa e esse aqui você vai ligar a tela aqui então vê se tem um cabo aqui explicando dá pouca foto então como é que funciona você vai ligar a tela aqui esse lá vai baixar o firmware coisa toda normal não tem segredo só que como a tela de tablet ela tem 50 pinos você vai ligar aqui esse amigo aqui vai fazer a conversão de dados esse tipo aqui e ele faz a comunicação para a tela e a resolução é menor ela não usa uma resolução geralmente 800, 600 ou 1024 em alguns casos não vou explicar muito também que eu ainda não fiz pretendo fazer um dia ainda a conversão é essa aqui é para ligar deixa eu ver sim esse aqui também é para ligar é telas de 50 pinos né isso aqui ó tela de 50 pinos é 1920 é a mesma coisa que o outro faz você vai ligar esse na placa esse na tela e esse aqui para poder passar energia é mesma coisa um pouco diferente vamos para o próximo aqui é um site o que está vendendo aqui ah sim outro conversor também está vendo vários conversores para esse tipo de tela aqui está falando os modelos que são suportados tem vendedor que fala está vendo um encaixe diferente esses caras bom deles que eles a maioria que vende um vende muita coisa aqui no final da página vê tudo o que ele vende está vendo todas as conversões disponíveis aqui é só uma pesquisa que eu fiz então é isso já acabou é se eu voltar aqui para o Bangu o Bangu eu gosto dele porque ele tem mais coisas quer ver vou mostrar para vocês o que ele tem aqui quem quiser montar e não tiver como ligar a tela tem essa caixa aqui o valor é bacana R$ 34,00 essa caixa suporta dois tipos de 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 placa suporta essa placa que a gente usa V56 V59 V29 e de um modelo mais antigo que é só para o monitor então você liga aqui atrás se você quiser comprar alto-falante vende alto-falante é mais R$ 12,00 ela é de metal então aqui eu estou mostrando como ligar tá vendo ou você pode ligar a inversa aqui liga aqui ou o inversa aqui tá vendo você pode ver aqui como é que fica para quem quiser aproveitar pode comprar essa caixinha bacana é a caixa o furo para passar o cabo na VDS o cabo a caixinha para passar o IR então aqui vem especificações técnicas e aquela coisa toda aqui tem os melhores preços de placa as placas aqui são mais baratas do que no aliexpress então eu gosto de comprar aqui só que eu já fui taxado eu comprei três coisas aqui três placas duas foi taxadas uma não mas é que essa foi taxada eu comprei junto e foi ano passado esse ano eu comprei essa aqui que foi a que eu mostrei para vocês no meu review no meu último review e ela por incrível não foi taxada então assim ninguém se sabe nem correr isso mas é aquela coisa e essa aqui é aquela que eu falei que sei que tem TV digital mas não funciona no Brasil ainda é deixei uma mensagem lá estou esperando responder se vai sair algum modelo que tenha negócio um detalhe no banco é esse aqui ó firmware aqui se você quiser baixar o firmware da sua placa é só você clicar aqui você baixa ele entendeu e isso é uma dúvida pessoal pessoal pergunta a firmware da minha placa então se você tiver uma placa você vem aqui você pode vir no site bangu e vem aqui ó firmware clicou aqui ó já vai baixar o firmware da sua placa aqui está falando o chip que ele usa especificação na placa o tecladinho essa placa é muito boa funciona muito boa o que eu notei é que algumas placas que tem USB que funciona esse aqui esquenta bastante nesse caso é só botar um dissipador aqui e resolve o seu problema beleza o site panelok para você baixar a piratização técnica da sua tela você joga no site então é isso eu acho que eu já expliquei tudo que tinha para explicar sobre essas telas se tiver mais alguma coisa eu faço um novo vídeo se eu voltar para cá isso mesmo tudo aqui ó esse site que eu falei com vocês quem quiser começar saber mais alguma coisa vem nesse site traduza e aí você vai ter muita informação aqui ele explica sobre as telas placas inverte aqui ele explica que é um cabo o que que ele fez alteração ele faz uma alteração então assim o cara explica bastante coisa as imagens que ele fez eu dou como fazer uma tv aqui ele pega um notebook se vocês quiserem usar como ideia aqui ó ele vê que ficou uma coisinha legal então assim aí vai muito de vocês também né a sua criatividade o que vocês quiserem fazer é só chegar e fazer pegou a dobradiça tá vendo info vermelho ele usou a webcam da própria tela para poder colocar o info vermelho então aí fica a cuidado de vocês aqui tem muita coisa explicando aqui ele fez uma tv led 22 polegadas ele explicou como que ele fez no caso dele o que que ele fez ele usava quatro fios tá vendo ele usou um drive de led e ele adaptou ele até explica que ele adaptou ele solta um fio aqui no pino e faz uma adaptação ele explica que o o cabo do teclado da placa já existia na tecnologia que funcionava então ele só teve que ligar caixinha e ficou pronto então aqui o valor que ele gastou ok pessoal é eu não vou pedir para vocês clicar no sininho porque isso é uma coisa que tudo mundo sabe então acho que besteira está repetindo é inscreva no canal divulgue esse vídeo vai ficar grande pelo que eu estou vendo aqui então assim eu sei que vai ser grande vai ser muito chato mas assista até o final assista o máximo possível antes de perguntar aí se você não tiver dúvida não pode perguntar não tem problema nenhum é só para poder acabar com essas dúvidas muitas dúvidas que eu já expliquei então eu tentei explicar aqui de novo de uma forma clara é uma maneira que eu faço quando vocês me viram para mim e falam assim meu notebook usa tela tal o que que eu faço eu faço a mesma coisa que eu estou explicando aqui ó eu venho aqui no paneloc jogo o modelo pego a especificação vejo a resolução e vejo a potência resolução então aqui ó lvds o canal 6 bits beleza voltagem 3.3 depois eu jogo aqui eu gosto de fazer assim jogo no site datasheet e pego o modelo joga esse aqui o nome da sua placa com a palavra datasheet vem no site você pode vir pelo web ou pode baixar o pdf datasheet masificação técnica de todo o componente eletrônico tem tem a tela também tem depois disso eu venho aqui no nosso amigo aqui ó aliexpress porque o bangor sei que não vai ter um detalhe importante no bangor é o seguinte que vem aqui ó lvds ele tem um kitzinho de lvds se você quiser comprar aqui ó esse kit que é importante para quem for usar tela de televisão aqui fala de 10 e 65 polegadas tá vendo se você for usar tela de televisão o seu cabo lvds é diferente tá vendo tem cabo lvds assim 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 então quando você for comprar você verifica antes o tipo de cabo que a sua tela usa tá vendo aqui ó aqui ó se só for televisão tela grande de televisão eu só aconselho vocês a pesquisar antes primeiro bastante informação e aqui como não tem como fazer pergunta você pode vir no aliexpress procurar lá também que você vai achar e aí você faz a pergunta para o vendedor entendeu aqui tá falando aqui ó aqui ó 2930s mais c menos informação modelos aqui são os cabos tá vendo aqui tá falando que os 51 pinos ele vai para a tela de 32 a 55 polegadas e esse aqui com power a se não me engano se tiver de direita é esquerda e direita posso ter errado entre qualquer qual mas aqui tá de 32 a 55 polegadas então basicamente tá falando para você aqui esses dois aqui servem para as duas telas de 32 a 55 só que um conexão à direita e um conexão à esquerda 40 pinos sd e hd é pinos mesma coisa tá vendo aqui ó direita e esquerda 17 a 42 polegadas aqui tô mostrando explicando novamente e é isso então ok obrigado por ter ficado até aqui ouvido eu falar bastante com minha voz chata pra caramba e muito obrigado então se inscreve no canal divulgue e tiver dúvidas mesmo assim pode me perguntar e estamos aí ok pessoal muito obrigado pela sua paciência e até mais